A coleção de carros antigos chamou muita atenção, tanto de adultos quanto de crianças. Muitos modelos e marcas diferentes que fizeram sucesso entre as décadas de 50 a 80. Os carros antigos, eles eram estilizados, eles eram um carro assim muito bonito e até hoje quem tem cuida muito bem. É a cor dele que chama atenção, não é aquele, é um amarelo ouro, é um vermelho sangue, é um preto mais assim. Então é um carro muito estilizado, muito bonito. Para mim é de grande valor, porque é admirável ver carros, eu gosto muito de veículos. Aqui também encontramos máquinas antigas, máquinas de calcular, de escrever, tanto manuais quanto elétricas, um fax, um telex, todas as ferramentas da comunicação, utilizadas até a década de 90. Nós temos máquinas aí de fazer a conta através da manivela, entendeu? Outra através do puxar, de ir fazendo a matemática e até a eletrônica. E depois nós temos também o fax e o telex, que o telex fez parte de muitas ordens de pagamento de banco, uma única comunicação, inclusive de fazer pedido de reajuste, cartas enviadas. Você mandava um telegrama até de aniversário e tudo mais através do telex nos correios. E outro destaque desta coleção, que faz parte de todo um contexto cultural, estão os cartões de orelhões. Para se ter uma ideia, as pessoas faziam filas, tanto nas ruas quanto dentro das repartições públicas e até nas empresas, para fazer suas ligações locais, nacionais e até internacionais. Os cartões eram primordiais para resolver questões básicas e rápidas. Os orelhões funcionavam bem. Até surgir a modernidade e a nova tecnologia da informação, agora é claro, todo mundo tem um celular. Nos cartões de orelhões, muitas pessoas foram homenageadas. Um dos grandes homenageados foi o patrono das telecomunicações, Marechal Cândido Mariano Rondon. Rondon foi homenageado em várias séries de cartões para orelhões aqui no Brasil. O Instituto Memória do Poder Legislativo de Mato Grosso, ressalta o trabalho dos colecionadores, que tem contribuído para o enriquecimento das exposições culturais. O Saguão da Assembleia virou, como você disse, um espaço cultural, onde a gente aqui tem as mais variadas exposições, vários variados artistas. Agora, essa semana, a gente está com uma exposição lindíssima do Clube Filatélico e Numismático de Cuiabá. Então, assim, os amantes de colecionismo, venham visitar aqui o Saguão. Essa belíssima representatividade que o Paulo, o presidente daqui de Cuiabá, do Clube Filatélico, fez, trouxe para a gente aqui no parlamento. Está belíssima, riquíssima, contas várias histórias. Então, a gente está aqui para acolher os mais variados segmentos.